Qual você, a opinião dos treinadores, depois dessa partida, o que eles falaram agora em Lima? Foi a pior partida que o América fez, principalmente nos 45 minutos iniciais. Foi o que eu falei para o jogador no intervalo. A gente estava saindo de um churrasco, depois passando para comer uma feijoada. E o time do Democrata estava uma semana sem comer. Foi o primeiro tempo do jogo. Aí voltamos, o time voltou a todo vapor. Virou o jogo logo no comecinho da partida. E nos 15 minutos finais, não voltamos novamente a dar um branco. Que é uma partida que não é para esquecer. A gente está sempre lembrando do jogo como esse. Para não repetir o que nós fizemos hoje. Apesar da vitória, mas foi a pior partida do América. Estou feliz pela passada da equipe. Que poderia ter feito um estado colorido. Que se joga isso desde o começo da competição. Como se eu disser, estaria em uma situação melhor. Mas a coisa do futebol, agora é ter tranquilidade. Calma, vamos conversar bastante de culpa. Essa mulher que falta. E tentar fazer um bom jogo lá em Fulgão, não acharia. E depois a gente espera o que vai acontecer.